Para-choques e companhia, olha só o trabalho caprichoso deles aqui. Aqui tem uma emenda, aí você pensa, puxa vida, isso aqui deve ficar meio grosseiro. Tcharam! Olha só, fica perfeito, acabamento impecável, com tremendo de brilho. Não parece que tem um serviço aqui? Nem parece, e nós damos garantia permanente, além de você poder pagar em cinco vezes, devolvendo resistência e flexibilidade original a todos os componentes plásticos do seu veículo. Muito legal! O espelhamento da 3M retira todos os risquinhos superficiais, é um tratamento de beleza para todo o seu carro. A micropintura retira riscos mais profundos e com o kit risco, você mesmo retoca esses risquinhos, dando a eles um acabamento ideal. O desamassamento, por supção e por imantação, desamassa a sua lataria sem estragar a pintura. E a personalização do seu carro popular, por um precinho muito camarada, em cinco vezes para pagar. Está esperando o que? É só telefonar para ele, são três endereços aqui em Ibirapuera. Avenida Professora Sandino Reis, 687-55758102. Água Rasa, Rua Paracambi 201-6673-6000. E lá em Santos, Avenida Pedro Lessa, 913-3227-3218. Para-choques e companhia, vem pra cá! Tchau.